Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui agora para falar para vocês sobre acordes. Acordes nada mais é do que são as posições que as pessoas usam para tocar e cantar. Tá ok? Posição de mão esquerda. Quando eu encosto mais de uma corda, uso mais de um dedo. E aí aqui na mão direita eu faço movimentos assim e desenvolvo de acordo com a música. Lembrando que tocar e cantar é uma coisa bem difícil, tá bom? Aprende a tocar primeiro, depois se você já sabe cantar, você canta. Se não, também faz um pouco de exercício vocal, aulas locais para poder cantar, tá ok? Então, a primeira coisa para eu aprender a tocar é decorar as posições que eu vou utilizar. Porque se eu não decoro, eu não vou conseguir mudar no tempo certo, tá ok? Então, essa é a primeira coisa. Decorei e aí eu marco um tempo. Suponhamos que a música tem dois acordes. Eu vou marcar o tempo. Conto um, dois, três, quatro, aí eu mudo. Um, dois, três, quatro, aí eu volto. Faço a mesma coisa com três tempos. Um, dois, três e mudo. Um, dois, três e volto. Um, dois, três e mudo. Um, dois, três e faço em dois. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. E tento fazer em um, que algumas músicas vão acontecer. Um, 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 um. Veja bem que o polegar nunca aparece aqui em cima, independente da movimentação que eu faça com a mão esquerda, ok?